Olá meus amigos, vocês que acabaram de acompanhar aí, assistir o filme do Fábio Mendes, a história do cantor Fábio Mendes, eu estou aqui no escritório do Fábio Mendes, vamos ver aqui, mostrar aqui para vocês, um pouquinho da trajetória, as fotos que estão no escritório, agora eu vou aqui para a recepção da CDK, disco de ouro, disco de platina, disco de platina duplo, disco de diamante, disco de platina duplo e disco de ouro, mas vai cá, aqui está a foto do nosso amigo Fábio Mendes, o galã, o cara, aqui está as fotos do programa de televisão, aqui é o programa do Paulinha, repórter de jornal, o Jornal do Comércio, no Recife, é isso mesmo, aqui tem mais recortes de jornais, aqui tem o Fábio Mendes com o Pedro de Laura, aqui tem o Fábio Mendes com o Fernando Luiz, Fábio Mendes com o Frank L.A., aqui era quando o Fábio Mendes pedia ali outro escritório, hoje tem o seu próprio escritório, vamos mais para cá para mostrar mais coisas, e aqui, Fábio Mendes. Tá bom? Vocês que acabaram de acompanhar, assistiram aí a história do cantor Fábio Mendes, ele que saiu do Rio Grande do Norte, saiu da sua casa com 12 anos de idade para ganhar o Brasil e o mundo, e conseguiu, né? Com fé em Deus, claro, né? Então, vocês estão vendo mais um pouquinho da história dele. Tá bom? Chega!